E tomou posse hoje de manhã a diretoria do Conselho Regional de Fonoaudiologia. A presença de professoras da PUC na nova mesa é a prova da credibilidade da instituição. A fonoaudióloga dos repórteres e apresentadores da PUC-TV Goiás e também professora da universidade, Lília de Moura, foi uma das homenageadas pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia 5ª Região. Ela que foi a primeira presidente do conselho em 2013, se sente honrada com a homenagem. Sabe que é uma alegria muito grande poder estar aqui, principalmente nessa condição. Eu sempre fui apoiadora do conselho, que eu acho que é um órgão de muita relevância para a categoria profissional. E hoje poder estar aqui, contemplando a posse dos novos colegas. E sendo homenageada, enche o meu coração de alegria. O mês de abril começou com mudanças na posse do 8º Colegiado do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região, gestão 2022 a 2025. Para eleger um novo colegiado, foi realizada uma eleição direta entre os fonaudiólogos que têm jurisdição nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Distrito Federal. O evento de posse aconteceu nesta manhã em um hotel da capital. Estiveram presentes profissionais da área, professores do curso de Fonoaudiologia da PUC-Goiás e convidados. A Cristiane Itanaguti, docente da universidade, retorna à presidência do Conselho Regional de Fonoaudiologia. Ela que já esteve à frente do 6º e 7º Colegiado, sabe dos desafios do cargo para o próximo triênio. Assumir um cargo público que nós somos conduzidas aí numa democracia é sempre desafiador, né? Por quê? Porque a gente tem que respeitar todos os preceitos que a sociedade também precisa. Então, aqui nós não estamos, o Conselho não está para a defesa do fonaudiólogo. O Conselho está para a defesa da profissão perante aos profissionais e à sociedade. Vários docentes do curso de Fonoaudiologia da PUC-Goiás assumiram cargos na diretoria do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 5ª Região. A professora Mayone Maria Miléo representou a coordenadora do curso de Fonoaudiologia da universidade, Silvia Maria Ramos, que estava em um evento em São Paulo. Ela ressaltou a importância desse momento. É uma importância fundamental para nós do curso de Fonoaudiologia termos os professores aqui na posse e já nessa nova gestão do Conselho que nós devemos alinhar os alunos, os futuros fonaudiólogos éticos com muita responsabilidade. Então, é de uma importância fundamental estarmos juntos com o Conselho Regional. Para a professora e fonaudióloga Lilia de Moura, o evento marca um momento histórico para os profissionais de Fonoaudiologia, já que durante a pandemia da Covid-19, a profissão ganhou mais visibilidade. Nós tivemos o apoio do Conselho Federal e dos conselhos regionais, principalmente em relação à legislação de dar respaldo para os fonaudiólogos, para que eles pudessem exercer bem o trabalho deles com segurança. E houve uma procura muito grande dos pacientes por conta das sequelas que eles tiveram do Covid. E aí nós tínhamos muitos profissionais que estavam preparados para receber, numa situação que a gente nunca tinha passado. Então, o trabalho do Conselho foi muito importante. Tchau, tchau.